A QUNY modificou a minha vida profissional me educando, me mostrando através das academias a utilização correta dos seus produtos e entendendo como praticar no dia a dia essa utilização. E eu creio que a minha vida profissional mudou muito a partir disso então. E eu me sinto muito mais segura em executar os trabalhos que antes eu não executava. Eu participei de algumas academias e a que eu posso mais destacar, assim, que me fez mudar o meu conceito foi a Academia do Beto Brumácio, que foi a Academia de Penteados da QUNY. Eu me senti muito segura na execução, na eficácia do produto e hoje eu não me vejo trabalhando de outra forma. Nas finalizações dos penteados eu não abro mão da QUNY. Porque a QUNY te traz segurança? Total segurança. Aliás, eu me sentiria insegura em executar com outro produto por causa dessas academias também. A cliente, quando ela vê na sua prateleira, na sua bancada a QUNY, os olhos dela já brilham de maneira diferente. Porque a QUNY é um diferencial no salão e a cliente deseja isso para ela também, para ter em sua casa. Eles têm um prazo a ser cumprido que é fielmente executado, um respeito pelo cliente total, principalmente nós, os profissionais dessa área. Olha, não tem o que falar em relação a isso. É perfeito, o atendimento é maravilhoso.